Pra Canhota, Souto tenta cruzar, cruzou na boca do gol, bateu no defesa do Botafogo, vinha aqui no alto, a zaga tira, corta na cabeçada, caiu pro Marçal, tirou no primeiro, voltou pra Canhota, Souto ficou livre, meteu o cruzar, foi na boca do gol, bateu, guardou! Gol do defensa e justiciar, aos 14 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar, surpreende o Botafogo, marcou bobeira a defesa, e ele foi penetrando livre dentro da grande área, a marcação ficou a pé na estrada, ele foi penetrando, foi chegando, na saída do gatito, bateu pro fundo da rede, ouviu falha na defesa do Botafogo, ouviu complemento, e o êxito na jogada do defensa e justiça, tava todo mundo ali, prontinho, tripitiano, tônido, todo mundo prontinho pra guardar, foi lá, e guardou, abrindo o placar, rala, 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 fogão, barato bom, barato bom, mas gente não, o Coru come em Buenos Aires, o placar agora de defensa e justiça, é um feiro dandês, zero, babou, a casa caiu, Thiago Vieira, é, e o detalhe, perigo, aqui teve um chute da entrada da área e desviu na zaga, a bola foi pra direita, o tipo clássico chegou atrasado na marcação, o Tonho fez o cruzamento, o gatito não conseguiu cortar, e dava sozinho, o Fernandes pra cabecear, a bola chegou a resbalar no Vitor Cuesta, antes de ir pro fundo do gol, Fernandes, camisa vinte e nove, defensa e justiça, um a zero, placar bete nacional, um deles bate, Marçal e Lucas Fernandes, é na entrada da área, vem batido, é o gol de empate, defensa, um a zero, preparação, Lucas Fernandes ajeitou a bola, Marçal também, os dois em posição de cobrança, é quase frontal ao gol, prepara, na entrada da área, o árbitro vai autorizar a barreira formada dentro da grande área, repartiu, Lucas Fernandes, apontou, atirou, ganhou a bola, o árbitro não conseguiu, a entrada do Bandeira correu pro meio, o campeão do gol, pra mim a bola entrou, é um monte pra atar, ela bate na traga, bate nas costas, ela entra, ela entra, e o zagueiro tira lá dentro, a minha preocupação, vai rolar agora aí, a bola entrou, ela tem dois que o goleiro defendeu, não, mas é que quando ela quica no chão, ela passa totalmente, passa por inteiro, pra mim é gol do Borda Borda Borda, vamos ver agora se o árbitro vai confirmar, não tem como não confirmar, o John Perdomo é o árbitro de Vaca, a bola entrou toda, eu não tenho nenhuma dúvida, se ele tiver, só se for aquele cara do Vasco de Palmeiras, que inventou a regra na hora lá, será que ele vai inventar aqui? A bola entrou, não tem nenhuma dúvida, Wellington Campos, esse que é o grande lance, o Santana é quem tira, a perna dele ajuda, ele fica inteirinho dentro do gol, então agora é só confirmar o gol, tem que ter muita má vontade, se não quiser, se não quiser confirmar, e eu parei a narração do autor do gol, Lucas Fernandes, mas eu vou continuar, eu vou completar o lance, com certeza ele vai dar o gol, se não der, é salvo, se demorar tanto assim, precisa, o óbvio pra eles é muito complicado, pra ver o óbvio é uma dificuldade, cara, ele aumentou em dois o prazo de vanidade no primeiro tempo, já temos quarenta e nove minutos e quarenta, e os caras ainda estão chegando, uma coisa absolutamente clara e nítida, foi gol, gol do Botafogo, Lucas Fernandes, esse é o homem, ele empata o jogo, Lucas Fernandes pro Botafogo na cobrança da volta, é pro Botafogo, e quando arrisca a bola passou, daria fatal, o zagueiro tirou lá dentro, mas já estava empatado o jogo, é do Botafogo, e ninguém cala esse nosso amor, Botafogo, é o Botafogo, Botafogo nisso, Botafogo no coração, Deus é conosco, esse sentimento ninguém entende, cala, cala, cala a defesa, barato bom, barato bom, é do fogão, o curu, combina a gente, não, o placar agora diz, Botafogo! Botafogo! E o gol, Eliton, é nós, é nós, é bota, é fogo! Nada é fácil pro Botafogo, nem na Copa Sul-Americana, a bola bate, na trave, toca nas costas do goleiro e entra, o árbitro coloca na súmula, Henrique Bolonha, como gol contra, pra nós, Lucas Fernandes, porque ele fez tudo, bateu uma bola sensacional, gol do Botafogo, tudo igual, fogão da Copa Sul-Americana, ele dá som, e acaba! Crava dois, crava dois, galera, vinte e seis minutos, etapa complementar, estádio Florêncio Solá, em Buenos Aires, na Argentina, é Copa Sul-Americana, quarta de final, jogo de volta, o placar do que diz, o Lucas Fernandes, de volta, o defensa também tem um, vai querer o segundo com o autor do primeiro, penetrou Fernandes, cruzado agora, testou, guardou! Gol do defensa! Fernandes outra vez, massacrou, massacrou, Gol tava lá duro, decantou a bola, vai acabar fazendo desse jeito, é a tal da água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura, furou, Fernandes, bagou pro bota, caiu na casa, Fernandes, vinte e seis minutos, etapa complementar, cala, 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 fogão, barato bom, barato bom, a gente não, o Moro, o Homem, o Saíres, e o placar agora diz, defensa a dois, dois do Fernandes, um do Lucas Fernandes, quem chama Fernandes faz gol, é, o Thiago falou que ele é baixinho, imagina, então ele apareceu entre o Cuesta e o Massal, você escolhe pra saber quem foi que falhou, que não deu a devida cobertura, o que não interceptou a bola, para que o Fernandes, Nicolás Fernandes, ou Nico Fernandes, como é chamado pela torcida, fizesse o seu segundo gol de cabeça na partida, de novo, defensa e justiça na frente, dois a um, perigo. Tema, Tema, Tema,